O que é a Luanda? É Luanda! É Luanda! É Luanda! É Luanda! A saúde é um dos grandes benefícios trazidos pela paz. Apesar da crise atual, há boas novidades no Hospital do Prenda e no Instituto Oftalmológico Nacional. Mariana António é estudante e tem 29 anos de idade. Hoje, movimenta-se com o suporte de uma muleta, mas nem sempre foi assim. Tudo começou num simples tropeço. Fizei na pedra, com a perna de esquerda, e caí. De repente, a minha perna inflamou. Então, me levaram para casa e meu padrinho encontrava-se em casa, na minha casa. Então, ele pegou-me e me trouxe para aqui, para o Hospital do Prenda. Aqui, foi prontamente socorrida e seguiu regularmente o tratamento. 45 dias depois, Mariana regressa ao hospital para tirar a tala. Reinaugurado em 2008, o serviço de ortopedia do Hospital do Prenda é um dos mais procurados na nossa província, fundamentalmente pelo aumento dos acidentes de viação. Fruto da paz conquistada em 2002, esta área beneficiou de melhorias e permitiu que serviços apenas feitos no exterior passassem a ser realizados no país. Este tipo de cirurgia, sobretudo cirurgias da anque e da coluna, temos já mais de 100 e tal realizadas, dentre elas cirurgias primárias e cirurgias de revisão. Constância Vilança, enfermeira colocada no banco de urgência deste hospital, é uma das muitas jovens que se orgulham destas conquistas. O seu dia a dia no local de trabalho representa um grande desafio, mas o amor ao próximo supera todos os obstáculos. É algo muito positivo, muito satisfatório para nós, porque nós trabalhamos com amor, nós estudamos para isso, temos a vocação de cuidar de vidas, é algo de muita responsabilidade. O número de casos atendidos neste serviço varia, mas são os fins de semana e feriados que mais preocupam os profissionais. Antigamente, nós fazíamos especialidades, tínhamos que recorrer no exterior do país. Hoje podemos fazer especialidades aqui em Angola. Temos materiais humanos, materiais em termos de tecnologia para que nos permitem estudar, fazer uma especialidade não só em quantidade, mas também em qualidade. O Instituto Oftalmológico Nacional tornou-se já numa unidade de prestígio. Nós, de alguma forma, apostamos na formação, tentar formar os enfermeiros na área de oftalmologia e optometrista para que nos centros periféricos consigam detetar e orientar a população. E naqueles casos que eles não conseguem fazer ou resolver, remeter-nos. O nosso grande objetivo é esse. Aqui são atendidas diariamente mais de 250 pessoas. Aqui nós atendemos por prioridade, por ser urgência. Nós temos doentes que são de urgência, temos aqueles doentes que são intermédios, temos aqueles doentes que vêm também para alguma consulta. Os especialistas são, maioritariamente, jovens recém-formados. Severina Miguel de Souza é especialista em optometria pediátrica e terapia visual. Formada em Espanha, já contribui para o crescimento da assistência médica. Previamente podem vir também do Departamento de Oftalmologia. Se tiver algum déficit de visão, eles mandam para cá para que com lentes nós tentemos solucionar esses problemas e dar uma graduação ao paciente. É com profissionais comprometidos com o dever que, dia a dia, se melhora a saúde visual de centenas de pessoas. Depois da triagem, o paciente passa por outras áreas, tal como os consultórios. Os casos mais complexos venham parar aqui no bloco operatório. Doutora, quais são os casos que exigem da intervenção cirúrgica? Os olhos abertos, que nós chamamos de perfurações oculares. Essas têm prioridade, é que nós operámos. Mas também temos os nossos casos eletivos, que nós agendamos, são fundamentalmente as cataratas e os petrizes e alguns casos de retina que, infelizmente, estamos meio parados nessa altura. Identificar e resolver os principais problemas das comunidades é a base da boa governação. A moderna cidade do Clamba acolheu um encontro com as autoridades tradicionais. Catete, sede administrativa do município de Icolibengo. Neste recanto histórico, identificamos uma raridade. O poder tradicional exercido por uma mulher. O que é que está? Está tudo bem? A soba como é que está? Então, vamos fazer uma vizinha. Vamos, sim, gaga. Os pais respeitam bem. E também as pessoas mais de fora, esses que vêm de sul, que vêm não sei aonde, são pessoas que, como eles sabem o que quer dizer, soba, eles não desfazem das minhas palavras. E quando chamam, eles também, às vezes, obedecem. Todos mesmo aparecem. E converso com eles também. Em Calomboloca, o exercício da autoridade tradicional obedece a critérios definidos pela comunidade e passa de geração a geração. Depois dos Mateço e dos Rui, hoje a liderança pertence aos Cambundo, da liagem da soba Maria. Em 2013, dia 28, eu quando faleci do meu irmão, que é o dono já deste faldamento. ficamos, choramos, enterramos o mais velho, pegamos, éramos para pegar um irmão mais velho, que podia ser ele. Mas o camarada administrador, como viu, já sabia essa nossa vida. Sim. Pronto, disse que não, não podia ser ele. Vale a pena me dê-lhe uma mulher do que ser ele. Com cinco filhos e dezoito netos, a soba Maria quer ver a sua localidade a desenvolver-se. Essa foi a razão que a levou a marcar presença no encontro de colegas com o governador da província. Nós vamos assentar com ele e irmos escutar. A gente lhe pôrmos também a nossa proposta, que nós queremos, e ouvirmos a resposta do que ele vai nos dar. O encontro foi mais uma oportunidade para ouvir as preocupações das autoridades tradicionais e absorver contributos valiosos tendentes à melhoria da governação. Vamos aqui nos bairros, toda a gente vende sem licença, recebemos aqui os estrangeiros do nosso país, metemos na nossa casa, nem sabemos se ele tem documento, se ele era um bandido, onde veio, agora está aqui, e nós mesmo é que acolhemos. E às vezes isso acontece em todas as aldeias. E sobe o olhar silencioso das autoridades tradicionais também. E a grande prioridade que estamos a dar é exatamente da agricultura. E quando falamos da agricultura, estamos a falar da agricultura familiar. E é aí onde, neste momento, vamos prestar maior atenção. Há bem de muita produção, temos que pensar na indústria. De maneira que saímos desse sufoco, dessa dificuldade que a gente tem. Satisfeita, a Soba Maria espera agora por soluções práticas para os problemas apresentados. Gostamos desse encontro que nós tivemos. Colocamos todas as nossas preocupações nas mãos do nosso governador. E daqui a diante esperamos que o que ele permitiu para nós, que ele vai resolver os nossos problemas. A presente edição do seu Magazine Luanda vai terminar com belas imagens do culto comênico pela paz. Chalei no Quiam Botei. Legenda Adriana Zanotto A Associação do Cable É Luanda, é Luanda, é Luanda, é Luanda.